Fala galera, como vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo do César por aí. E como eu sei que vocês gostam muito de bastidores, de aviões e essas coisas, eu vou mostrar pra vocês como vai ser o meu voo da Gol de São Paulo pra Porto Alegre, que eu tô indo ver um jogo da Copa América, que é o Brasil contra Paraguai, nas quartas de final. Tô bem animado, vai ser bem massa. E eu vou mostrar pra vocês um pouco do voo. Tem muito pra mostrar, que é um voo rapidinho, de uma hora e meia, mas calma moça, vai dar tudo certo. Vou mostrar pra vocês, se liguem. E assim ficou pronto. O apoio do seu equipamento eletrônico é que desconecte o cabo de energia. A toma USB será ligada, sim, para a vista de atar cinto. É isso aí galera, cheguei aqui em Porto Alegre e a gente vai agora direto pra jantar e depois pra ver o jogo. Vou mostrar um pouco do jogo pra vocês e vocês vão ver. A gente vai ver. A gente vai ver. O voo foi bem tranquilo, uma hora e meia, nada demais, gol sendo gol, muito boa, como sempre. E teve uns snacks muito bons, que eu já estava ficando com dor de cabeça de fome, mas eu comi, ficou tudo bem. E aí foi um voo bem tranquilo. Então, é isso. A gente se vê por aí. Até o próximo vídeo. Tchau!